Tá na hora de evoluir. Eu sei do que você precisa. Foco, estudo e dedicação. Ninguém disse que seria fácil ou rápido. Bora que um novo round começou. Você mira, erra, respira e acerta. Cria uma nova estratégia, diversifica e amplia. O objetivo é um só. Agora sim, pronto pro clutch. Mercado Bitcoin. Negociar cripto tá no nosso DNA. O mercado Bitcoin entrou no lobby. E aqui não tem pause.